O Divino está acompanhando e conversando com moradores do Jardim das Hortências. Os moradores estão sofrendo com uma onda de furtos da região. Tem muitas vítimas aí, Divino? Olá, Luares, muitas vítimas e nós viemos até a casa de um telespectador que acionou a gente porque ele não aguenta mais. A casa dele está virando uma prisão. Vou pedir o Samuel Dias para mostrar para vocês. Tem concertina, tem cerca elétrica, tem câmeras, e aí à medida que os ladrões foram entrando e furtando, Luares, porque ele mora aqui há dois anos e nesses dois anos foram três furtos, à medida que os ladrões foram entrando, ele foi incrementando a segurança da casa para ver se afastava os marginais. As janelas todas têm grade e é uma grade bem resistente, viu? Tem grade na janela, tem grade na porta. A casa foi virando uma prisão, né, João? Vamos mostrar por onde que o bandido entrou da última vez. Nesse último sábado, o criminoso pulou o muro, que tem concertina, como eu disse, entrou por um lote baldio aqui no fundo, ó, e pulou o muro, né, João? É, bem aqui nessa, ali, ele levantou com um pau, dois paus, e passou e pisou bem aqui em cima dessa, espé de planta. Aqui, ó, está até o sinal dele ainda, ó. Ali, ele levantou ali e pulou por aqui, ó. Só um detalhe, Aloares, Samuel, eu vou mostrar para vocês, tem uma casinha de cachorra aqui, o João estava contando que ele tinha uma Rottweiler, que ele tinha adquirido a Rottweiler, e ela botava medo em todo mundo, ninguém entrava aqui. Só que, o que que aconteceu? Um bandido veio aqui um dia com uma conversinha mole, que queria um emprego, que não sei o quê, entrou aqui na casa, observou tudo, viu que tinha cachorra, voltou depois e jogou veneno para a cachorra. A cachorra morreu, e no dia que a cachorra morreu, ele entrou aqui? Ele entrou, foi. Entrou a primeira vez, com oito dias, entrou a segunda vez. João, e dessa vez agora, sábado, como é que foi? Eles entraram, e entraram aqui por essa porta, que a grade estava aberta, infelizmente. Isso, infelizmente, a gente não... Por a gente sair e voltar rápido, a gente não trancou a grade. Aí foi uma facilidade que ele encontrou de entrar. E o que que ele levou? Ah, ele levou bastante coisa, para a gente foi bastante, porque ele levou mais ou menos uns 10 a 12 mil reais em joias. Corrente, pulseira? Corrente, pulseira, brinco de ouro, levou até carne da geladeira. Até carne da geladeira ele levou. E levou minhas facas também, que eu tenho umas facas de estimação também, ele levou. Ele fez um verdadeiro limpa na casa. O que era de caber na mochila, ele levou. Ô, João, você estava contando a sua história para mim, e eu fiquei até desanimado com o seu desânimo, porque você trabalha duro para conseguir suas coisas, e de repente, vê tudo indo embora assim. É, infelizmente, está desse jeito, né? Mas as leis não mudam, né? Não ajudam a gente, né? Esse tipo de bandido aí tem aí toda hora na rua, e só vive disso. A polícia prende, e depois, logo ele está na rua? Ah, a polícia talvez nem prende, porque não compensa, né? Muitas das vezes, e quando a polícia está fazendo o boletim lá, o bandido já está na rua de novo. Aí, então, para nós é viver com isso aqui e se trancar, né? E tentar, igual vou ter que gastar agora o que eu não posso, com alarme, porque câmera eu já coloquei, ó. Tem uma câmera ali, mas mesmo assim não inibiu ele, ó. Ele entrou aqui, olhou para a câmera, aí foi aqui, ó, pegou até essa camiseta aqui, ó, e colocou no rosto, ó. Camiseta, minha esposa tornou lavar de novo. Ela ficou com tanto ódio que disse que ia jogar essa camiseta fora, mas fazer o quê, né? E, João, os vizinhos todos reclamando da mesma situação, não vieram porque ficaram com medo de se expor, mas a gente vê que as casas todas com cerca elétrica, com certina, ninguém tem paz mais. Ah, não, ninguém tem paz, porque você coloca um gasto que não tem com isso daí, para eles não é nada. Eles entram a mesma coisa. E, João, a sua casa já virou uma prisão, e mesmo assim você vai incrementar mais ainda a segurança? Dá, vou incrementar mais, já estou fazendo um orçamento para colocar alarme. Primeiro eu vou desmanchar essa consertina, aumentar esse muro aqui pelo menos um metro e meio, talvez tenha mais um pouco de sossego, né? E colocar alarme nas portas, porque, infelizmente, a gente não colocou ainda. Mas a gente vai colocar. Tá aí, Oluares, nós entramos em contato com a Polícia Militar, e a Polícia Militar disse em nota que repassou a demanda para o 45º Batalhão de Polícia Militar, que é a unidade responsável pelo policiamento aqui na área, e que essa unidade vai reforçar aí as atividades ostensivas e preventivas na região. Que situação, hein, Oluares? É um negócio complicado, Divino, que, claro, a gente vai continuar cobrando a circulação da polícia, a polícia fazendo ronda, aquela coisa toda, mas é um tipo de coisa que a polícia aprende todo santo dia, mas aí ele volta para a rua. A gente precisa inverter esse negócio. A gente precisa inverter o papel do Estado. Quando eu falo do Estado, é do poder público nessas histórias. O camarada vai lá, é pego praticando crime, é colocado em liberdade, volta a fazer a mesma coisa. Olha aí, a cara de pau. E, com certeza, não é o primeiro caso, não é o primeiro crime que ele pratica. Então, a gente continua torcendo para que a polícia não desista, mas pedindo um pouco mais de atenção do Poder Judiciário em segurar esses criminosos na cadeia. Ah, mas encher a cadeia não vai resolver. Não, primeiro vamos salvar o povo, vamos salvar o cidadão de bem, mantendo esses trastes na cadeia, depois de ver de que forma a gente vai atender essas pessoas lá no presídio. Obrigado, Divino. A gente continua aguardando e acompanhando o caso aí desses moradores, tá bom?